A gente vai começar passando todos os moldes para o tecido. Para o corpinho, eu gosto de usar americano cru, que é um tecido que parece até encardido, mas qualquer tecido de algodão vai dar certo. Quando eu faço a pretinha ou a marrom, eu uso o Popeline 100% algodão. Vocês vão passar assim a cabeça para o tecido dobrado, risca e corta certinho. Todos os moldes dessa boneca a gente vai cortar assim, tudo certinho. Passo o braço aqui duas vezes e a perna também duas vezes. A perna é isso mesmo, depois a gente vai pregar o sapatinho, que vai ficar o pezinho, o braço é isso aqui mesmo, é só esse retângulo. Agora vamos passar os outros moldes aqui para o vestido dela. vocês vão passar assim, vai desenhar direitinho duas vezes o vestido, a parte de cima do sapatinho. Tem que ser certinho para dar certo, para na hora conferir direitinho, vocês têm que riscar direitinho e cortar direitinho. Esse tecido que eu estou usando aqui é Popeline 100% algodão, mas outro tecido de algodão também vai dar certo. A mãozinha a gente corta assim, dobra o tecido e corta certinho duas vezes. A outra parte aqui do pé que eu também já cortei e a manga do vestidinho, que também é o corpo, o vestido e o corpo é a mesma coisa, a gente corta a manga aqui duas vezes também. Tudo igualzinho, não precisa de deixar margem para costura para nada. Para fazer o pezinho dela, o sapatinho, parece que é difícil, mas não é. Vocês vão colocar aqui o direito com o direito do tecido, agora é só fazer assim, coloca aqui bem certinho, a gente vai alfinetar. Quem nunca fez pode achar que essa parte aqui é difícil, mas não é, gente. Agora é só vocês irem fazendo assim, vai ajustando aqui, encaixando esse redondo com a parte reta aqui da perna, olha só. Depois vocês nem vão precisar mais de alfinetar, vocês já vão lá na máquina e já passa certinho. Vai dobrando aqui, vai colocar no alfinete. Por isso que eu falei que tem que cortar certinho, porque aí no fim, olha como é que encaixa tudo, vai ficar aqui certinho e aqui assim também. Vou mostrar para vocês como é que fica. Parece que está tudo embolado, mas vai dar certo. Agora eu vou passar uma costura aqui na máquina. Quem tiver dificuldade, que está começando, vem aqui, gente, dá um alinhavo, tira os alfinetes para depois passar a costura. Já costurei, olha só como é que fica. Desse jeito, agora é só a gente vir aqui, junta essas partes aqui, junta mais pertinho assim, direitinho, costura com a costura para ficar certinho. Coloca uns alfinetinhos assim, para não sair nada do lugar, mas é o que eu falo, depois que você fica experiente, nem precisa desses alfinetinhos, nem nada, gente. É só colocar uns alfinetinhos aqui, ir lá na máquina e passar uma costura tudinho. Faz isso aqui e passa uma costura, até já passei na de cá, bem aqui e costura tudinho. Agora vamos pôr a sola do pé. Eu tinha esquecido de cortar, olha só, a sola do pé vocês vão cortar duas vezes, igualzinho, está no molde. Risca e corta certinho. Agora a gente faz assim, olha aqui aonde que está a metade, dá uma dobrinha aqui assim para saber, ou se vocês preferirem pode colocar um alfinetinho assim, para saber aonde que está a metade. Agora vem e faz aqui assim. Vai colocando alfinetinho. Quem não quiser colocar alfinete, achar difícil, alinhava tudo aqui. Vai dar certinho. Às vezes vocês acham que não vai dar certo, mas no fim vai dar certo. Vai pôr nos alfinetes, vai dando a voltinha. Olha só. Eu gosto de começar pela parte de trás, vocês viram que eu comecei aqui pelo calcanhar, que se lá no fim sobrar um pouquinho de pano e der uma ruguinha, não tem problema, porque está atrás. Se der alguma ruguinha aqui assim, não fica feio. Coloca o alfinetinho tudo aqui. Agora vamos lá na máquina e vamos passar uma costura nessa volta aqui todinha. Passei a costura na volta todinha. Está pronta essa perna. Agora é só a gente virar para o lado direito. Opa. Só cutucar aqui com a tesoura, vamos com cuidado para não estragar. Quem tem aquele virador de boneca usa aí, o vira boneca. Quem não tem, vamos com a tesoura mesmo. Olha como é que fica lindo o pezinho dela, gente. Olha aqui. Olha que lindeza. Olha que bonitinho que está, gente. Uma pernuda pequenininha. Está pronta as duas perninhas. Agora vamos fazer o braço. Para costurar a mãozinha, a gente vai fazer assim, vai passar uma costura aqui assim, na volta do dedinho, igual essa aqui. Passei a costura aqui até um pedacinho aqui na frente. Ela vai ficar assim, assim, a gente vem aqui agora e põe um alfinetinho aqui, vai lá na máquina e vamos passar uma costura aqui. Passei a costura na volta da mãozinha todinha. Agora é só vir aqui, juntar essas duas partes do azul direitinho, assim, para ficar tudo certinho e fazer uma costura aqui todinha de novo. Vocês colocam o alfinetinho aí para não soltar nada e faz uma costura. Até já fiz na de cá. Passei a costura aqui, está prontinho. Agora é só fazer igual fez com a perna, virar para o lado direito. Aí a gente vem aqui com a tesoura, dá umas cutucadinhas aqui para ficar bem certinho. Para não ficar nada sem virar. Está pronta o bracinho. Para fazer a cabeça, a gente costura a volta aqui todinha e deixa um pedacinho aqui assim para virar. Vira tudo, vem com a tesoura aqui assim. A ajuda aqui é dar uma voltinha. Aí a gente amassa, na hora que a gente vai virar, acaba que a gente amassa o tecido. Então, vocês podem ir lá e passar o ferro para não ficar assim, enrugadinho, que vai ficar mais bonito se a gente passar o ferro. Olha só, quando a gente passa, fica bem mais bonitinho. Agora é só encher os braços, as pernas e a cabeça com plumante e reservar. Se na sua cidade não vender plumante, porque tem cidade que não vende, no interior a gente não acha para comprar, na loja 10 costuma vender travesseiro, aí vocês compram o travesseiro e desmancham. Ainda dá para aproveitar aquele tecido do travesseiro para fazer alguma coisa, para fazer um sofazinho, para fazer fuxico. Olha só, aqui na minha cidade eu acho que é meio quilo. Um travesseiro de meio quilo é R$10,00 e um travesseiro com 800g é R$20,00, então nem é tão caro assim. Compensa vocês comprarem o travesseiro para encher a bonequinha de vocês. Não tem desculpa que aí não vende plumante. Vou encher tudinho aqui e vou reservar. Já enchi todas as peças, aqui no bracinho eu dei uma costura aqui e na perna não precisa não, mas a gente vai fazer assim, vai colocar esse plumante aqui para baixo um pouquinho e vai para um alfinete aqui. Fazer a mesma coisa com a outra, aperta assim o plumante e põe um alfinete, porque vai ficar mais fácil na hora que a gente for pregar essa perna lá no corpinho. Aqui ficou torto, vamos consertar. para essa costura ficar assim, retinha aqui. A cabeça eu fechei com pontinho à mão, se vocês quiserem pode ser com cola quente também. Para fazer o vestido é facinho demais, vamos começar pela manga. A gente faz assim, dá uma dobrinha aqui e vamos fazer uma banhinha aqui, assim tudinho, uma dobrinha pequenininha bem bonitinha. Vai ficar desse jeito. Depois que a gente já fez a banhinha, a gente faz assim, vocês podem colocar um alfinetinho para não soltar. Põe um alfinete aí, vamos lá na máquina e vamos passar uma costura aqui. Passei a costura, agora é só virar aqui para o lado direito. Está pronta a manguinha. Olha gente, tem trem mais fácil que é isso. Esse vestido aqui é facinho demais da conta. Agora a gente pega o bracinho da boneca, vamos colocar aqui assim. Vocês têm que prestar atenção para prestar atenção para essa costurinha ficar do mesmo lado dessa costura aqui, essa parte aqui vai ficar para baixo. Agora vamos passar uma costura aqui. A gente agora vai pregar a manguinha no vestido. No molde de vocês vai ter uma marquinha aqui assim. Coloca o molde em cima do tecido certinho. Dá um risco, vem cá do outro lado, faz a mesma coisa certinho para o braço não ficar torto. Agora, lembra dessa parte aqui ficar para baixo para não pregar a mãozinha assim para baixo. Às vezes a gente está fazendo, não está prestando atenção, na hora que olha, pregou a mãozinha a mãozinha errada. Então, essa parte aqui virada para baixo. É só vir aqui assim, põe em cima assim do lugar que vocês riscaram, bem direitinho. Põe um alfinete ou quem tiver dificuldade, faz uma alinhava aqui, vem cá do outro lado, faz a mesma coisa, costura para baixo. A gente coloca aqui, vai lá na máquina, e vamos passar uma costura. Vai ficar desse jeito. Agora, a gente põe essas mãozinhas para dentro e vamos passar uma costura aqui assim. Ajeita aqui tudo certinho para ficar tudo igualzinho. Põe o alfinete e vamos lá na máquina e vamos passar uma costura aqui assim. Põe o alfinete até o fim. Quando corta certinho, dá tudo certinho. É muito importante na hora de cortar, cortar direitinho. Eu vou passar a costura à máquina aqui primeiro, depois eu vou vir cá e fazer a outra parte. Passei a costura aqui, aí vocês olham, se por acaso não vai aparecer aquela costura que a gente fez antes. Agora apareceu, está vendo? Aquela costurinha que eu fiz aqui para juntar a manga e o braço. Então, o que eu vou fazer? Olha antes, para depois não ter que desmanchar tudo. Vou voltar aqui, vou passar uma costura aqui de novo para não aparecer essa costura que eu fiz na manguinha. Passei outra costura aqui e ficou certinho. Vocês não precisam de passar duas, eu passei duas porque a primeira não ficou direito, para ficar tudo certinho eu passei outra. Agora aqui vira tipo assim, uma emboleira mesmo. A gente tem que pôr essas mãozinhas aqui para dentro. Vem cá com o alfinete, vou alfinetar tudo aqui. Ajeita aí. Vai ficar meio bagunçadinho os braços aqui dentro, mas depois vai dar certo. Vai ficar desse jeito. Vamos passar uma costura aqui. Depois que a gente passa as duas costuras, vai ficar assim, desse jeito. É só virar agora para o lado direito e vamos pregar a perninha. Já está ficando uma bonequinha bonitinha. Pode pregar a perninha de qualquer lado, é tudo a mesma coisa. Vou cortar essas beiradinhas aqui que estão sobrando. Agora a gente dá uma dobrinha aqui para dentro. Se vocês quiserem, vocês podem até passar um ferro aqui, para ficar certinho. Vou dobrar o meu molde aqui no meio, para saber aonde está o meio. Agora a gente vai pregar a perninha aqui. Por isso que eu falei com vocês, a gente põe um plumante para dentro e põe um alfinete aqui para ficar mais fácil agora na hora de costurar. Vamos ajeitar aqui. Põe uma perninha desse risquinho aqui para lá, põe a perna, põe o alfinete. Põe a outra perna aqui. Vamos ver assim, depois que a gente pregar, vamos ver se está certinho mesmo. Vamos conferir. Olha, está certinho. Vocês podem alinhavar isso aqui, fica mais fácil para pregar. Agora é só dar a dobrinha aqui assim, vão lá na máquina e vão passar uma costura. Prontinho, já costuramos a perna. Olha só. Se por acaso vocês errarem, desmancha, faz de novo, não tem problema não. Quando a gente está começando é assim mesmo, às vezes a gente erra. Agora vou encher o corpinho. Se vocês acharem difícil aqui, ficar enchendo assim com a mão, vem aqui com a tesoura, vai ajudando aqui. A perninha também, quando vocês forem encher, o buraco é pequenininho, põe o plumante lá dentro com a ajuda da tesoura. Vocês colocam um tanto de plumante, vem aqui assim com a tesoura e cutuca para essas beiradinhas aqui, para não ficar vazio. Abra a tesoura aqui um pouquinho, aperta aqui o plumante para os cantinhos, depois, porque senão aqui vai ficar vazio. Não pode colocar pouquinho plumante não, porque senão depois a gente colocar a cabeça vai cair. Deixa esse corpo mais cheinho. Olha, aqui está vazio ainda. Vou apertar o plumante lá para o fundo. Aqui, a parte do pescoço, vocês colocam plumante. A gente vai colocar a cabeça aqui para a cabeça não cair. Vou colocar mais um pouquinho. Agora acho que está bom. Agora é só a gente colar essa parte aqui com cola quente. Se vocês quiserem, vocês podem fechar isso aqui também com pontinho, aí é o gosto de cada um. Vou colocar o plumante aqui aqui para dentro. Pode ser com pontinho ou pode ser com cola quente, ou o que vocês acharem mais fácil. Agora é só ajeitar aqui a cabeça direitinho. Vamos ver aonde que a gente vai colocar aqui. Passa a cola quente aqui. Agora a gente põe a cabeça aqui e pode ficar segurando um tempão até essa cola quente esfriar e ficar bem coladinho. Daqui a pouco eu volto. Está coladinho. Vocês esperam um bom tempo para ficar bem coladinho, bem direitinho. Para fazer o cabelo, a gente vai fazer assim, vai cortar 12 fios de 15 cm, 12 fios de lã, amarra aqui a pontinha, amarra aqui mais para a beiradinha que não precisa ser no meio e amarra outra pontinha. Se vocês quiserem, vocês podem amarrar no meio também. Eu quero que essa franjinha dela fica mais de lado, por isso que eu amarrei aqui assim. Agora é só a gente colar aqui. Esse pedacinho aqui que fica sobrando, vai misturar com os cachinhos, vai virar um cabelo só, um pouquinho. Vou pôr um pouquinho de cola aqui, aí a gente cola assim, mais para frente dessa costurinha aqui um pouquinho, assim. Puxa aqui para baixo e cola aqui. Para fazer o cachinho, a gente vai dar dez voltas assim no dedo. A gente vai fazer uns 22 cachinhos igual esse, que eu gasto mais ou menos 22 cachinhos, mas às vezes vocês vão gastar ou mais ou menos. Essa lã que eu estou usando é lã molete, mas qualquer lã dá certo. Se vocês quiserem fazer o cabelinho de outro jeito também vai dar certo. Os cabelinhos estão todos prontos aqui, agora vamos colar. Às vezes tem alguma menina aí que quer fazer os cabelinhos de retalho. Estou precisando ensinar aqui no canal a fazer cabelinho de retalho. Agora a gente vai colocando aqui assim, coloca a cola quente. Eu pus um para lá, agora eu ponho o outro para cá. Esse está assim, vou colocar o outro agora assim, um deitado e um em pé. Se vocês quiserem, vocês podem colocar a cola quente na lã ao invés de colocar aqui na cabeça. Agora é só ir dando a volta aqui na cabeça dela todinha. Empurro o cabelinho dando um pouco para cá. Agora aqui eu vou colar em cima da lã. Aqui. Agora vou lá para o outro lado e fazer a mesma coisa. A gente tenta deixar ela assim, mais ou menos do mesmo jeito, de um lado e do outro. Olha como está ficando linda. Agora é só encher aqui tudo de cabelinho. Vamos passar a cola quente aqui. Em cima aqui do vestido, que tampa o feio que está aqui. Olha só, não vai aparecer nada. Ficou um buraco aqui. Vamos colocar... Vai colocando rapidinho, antes que a cola quente seca. Eu acho que os 22 caixinha vai ser a conta certinha. Olha como é que a cabecinha dela fica linda. Gente, olha que cabelinho mais lindo. Vocês podem colocar da cor que vocês quiserem. Olha que linda que ela está. Vou colocar um lacinho nela aqui para ela ficar mais linda ainda. Vocês podem colocar qualquer lacinho, qualquer florzinha que vocês quiserem. Olha, fica toda charmosa. Quem sabe pintar o roxinho com pincel e tinta, pinta. Tem muitas meninas que fazem lindo. Eu não sou boa na pintura, eu gosto de pintar com essas canetinhas aqui. Caneta acrílicas, caneta Micron e caneta fantasma. Caneta mágica. Essa caneta aqui é boa, porque a gente desenha o rostinho. Vamos desenhar o rostinho aqui. Se por acaso não ficar do jeito que a ela não ficar bonita, é só a gente apagar. Pega um secador de cabelo e apaga. Também a gente desenha aqui. Se por acaso ficar alguma marquinha dessa caneta, a gente vai com o secador depois e vai sumir tudo. Eu acho mais fácil pintar com canetinha. Para a gente pintar com canetinha, o tecido tem que ser 100% algodão, porque se a gente pintar num tecido que não é 100% algodão, mancha tudo. Algumas meninas falam que pintou e manchou é porque o tecido não era 100% algodão. Olha que maravilha que é pintar com essa canetinha. Assim, é mais difícil de errar. Para a gente fazer as sobrancelhas, fazer os cílios, com essa canetinha aqui é bem mais fácil. Olha, a gente consegue fazer os cílios bem fininhos, bem bonitinhos, mas isso aqui também é prática, a gente tem que fazer muitas vezes até ficar do jeito que a gente quer. Eu vou fazer aqui com a tinta acrílica, vou fazer uma pintinha no olho dela. A gente tem que treinar muito, vocês podem pegar um tecido qualquer aí e ficar treinando fazer rostinho, porque as primeiras que eu pintava também não ficava tão boa não, é treino. Vou pôr uma pintinha bem miudinha aqui em cima. Vocês podem fazer com a agulha, com um palito de dente. Agora é só a gente pôr um pouquinho de maquiagem aqui. Qualquer maquiagem do Paraguai dá certo. Põe um pouquinho de maquiagem para ela ficar assim, bem rosadinha, bem com cara de levada mesmo. Olha que linda! Vou colocar duas pintinhas brancas aqui na bochecha dela. Olha se não ficou linda demais da conta. Olha como é que ficou linda a nossa pernuda pequenininha. Olha que trezinho bonitinho, gente! Vocês podem fazer a pernuda grande, a pernuda pequena, mamãe e filhinha. Olha, toda criança vai ficar apaixonada, até adulto vai apaixonar com essas duas, viu? E se vocês quiserem comprar o molde, é só me chamar no WhatsApp, 319-9892-4868. Lá no meu kit de moldes tem essas duas aqui e mais um tanto de molde, tá bom? Se você gostou desse vídeo, curte, compartilhe. Até o próximo vídeo. Saúde e paz! E aí